Novela continua, mas está próxima de um capítulo final. Cincinnati aceita a contraproposta do Flamengo por Lincoln, mas atleta prefere jogar com Iniesta no Japão. Mais um jogador está fora do Fla-Flu por conta de lesão. E mais, com 11 dias para trabalhar desde o último jogo contra o Fortaleza, no dia 26 de dezembro, o Flamengo vai para o tudo ou nada contra o Fluminense. Provável escalação, saiba onde assistir. E as últimas informações do Clássico. Hoje é dia de Fla-Flu, hoje é dia de vitória do Megão. Salve, galera do canal Raflamelo. Você que está chegando agora, cola, cola, cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. E se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes sociais, vem comigo, porque tem muita informação no vídeo de hoje. Hoje eu não vou fazer pós-jogo por conta do horário da partida, 9h30 da noite, vai acabar muito tarde, próximo ali de 11h30. Então nós vamos fazer o nosso pós-jogo amanhã. Mas tem um pré-jogo especial direto do Maracanã. Com as últimas informações, você vai acompanhar o Maracanã que já está preparado, tudo pronto. De um lado, bandeiras e faixas do Fluminense. Do outro, bandeiras e faixas do Flamengo. O estádio é administrado pelos dois clubes. E hoje tem muito futebol no Maracanã. Flamengo e Fluminense já deixa aqui o seu palpite, o seu placar para o jogo de hoje. O Flamengo, que tem aí um confronto importantíssimo pela frente. Tempo não é desculpa. O clube teve 11 dias após a partida contra o Fortaleza, no dia 26 de dezembro, para se preparar para essa decisão. Não deixa de ser uma decisão, porque qualquer ponto agora é importante. O Flamengo não pode mais perder pontos até o fim da competição. O São Paulo entra em campo no mesmo horário, no Nabi Abishadid, contra o Red Bull Bragantino. Os dois jogos acontecem em nove e meia da noite. Hoje é dia de você torcer pelo Mengão e secar o São Paulo. Pelo menos um empate lá contra o Bragantino já fica tranquilo, porque o Mengão tem um jogo a menos e a diferença pode ser encurtada. Essa diferença é de sete pontos. O Flamengo terá aí o retorno de dois jogadores importantíssimos para o elenco. Gabigol retorna à equipe com fome de gol e Felipe Luiz retorna na lateral esquerda. O Flamengo, que não terá o goleiro Diego Alves, não conseguiu se recuperar a tempo e está fora dessa partida. Outro também que não enfrenta o Fluminense é o zagueiro Léo Pereira. Ele já era à reserva e aí sentiu uma lesão no tornozelo. Na verdade, foi uma torção no tornozelo. Está vetado, está fora do jogo. O Vitinho está suspenso e o Thiago Maia realiza aquele tratamento, deve voltar aí no segundo semestre. Dito isto, será que teremos lei do ex hoje? Pedro está lá no ataque. Se precisar, ele vai entrar. E tem o Gerson também, que é titular absoluto do Mengão. Dois jogadores que passaram pelo Fluminense. Será que tem lei do ex hoje? Deixa aqui nos comentários. Será que tem gol hoje do rei dos clássicos? Rafa, quem é o rei dos clássicos? É o Bruno Henrique, o melhor jogador da Libertadores de 2019. O Bruno Henrique voltando aí a jogar o seu futebol. E ele faz muitos gols nos clubes adversários, principalmente os clubes aqui do Rio. É clássico, chama o Bruno Henrique que ele resolve. Olha, provável time do Rogério Senna, provável equipe, não deve ter mistério. Nós estamos falando aqui a semana inteira, inclusive desde a semana passada. É o time que está treinando, é o melhor que o Rogério Senna tem para colocar. E sem o Diego Alves, Hugo Souza vai ser o paredão, o número um. O Isla na lateral direita, dupla de zaga com o Rodrigo Caio e Natan. E na lateral esquerda, Felipe Luiz. O meio campo com o Willian Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique. E Gabigol, time do Flamengo. Atenção para os pendurados, jogadores que estão com dois cartões. Se levar cartão amarelo hoje, desfalca o Flamengo no domingo contra o Ceará. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, está pendurado com dois cartões. O Gerson, o Gomes, o João Lucas, o René e também o técnico Rogério Senna. Muitos vão perguntar, mas Rafa, o Gabigol não foi expulso contra o Bahia? Ele foi expulso tomando vermelho direto. Isso não zera os cartões. Ele continua com dois cartões amarelos e se tomar o terceiro, está fora do confronto contra o Ceará no próximo domingo. Apita o jogo hoje, Leandro Pedro Voadem, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardes e Lúcio Bierdorf-Flor. No VAR, Jean-Pierre Gonçalves Lima. O Quarteto Gaúcho, todos de Porto Alegre. O Maracanã abre as portas para a imprensa três horas antes. A bola vai rolar 21h30, 9h30 da noite e você terá a transmissão da Rede Globo e também do Premier, o canal Premier Futebol Clube. E também na 94FM, você que está fora do Rio de Janeiro, ouve a gente aí pela Rádios Net, o aplicativo Rádios Net. Eu, Gustavo Henrique, dando choque, Flazueiro, Mauro Santana e o Timasso da 94FM Rádio Roquete Pinto. Você fica coladinho no rádio e acompanhando as imagens. Olha aqui, vamos falar da novela Lincoln? Rapaz, está dando o que falar. O FC Cincinnati, da MLS, Clube dos Estados Unidos, aceitou a contraproposta do Flamengo. E a situação ficou definida, Ráfla? Ainda não. Por quê? E aí eu trago aqui as últimas informações. O empréstimo até julho desse ano com obrigação de compra por 3 milhões de dólares, ou seja, 16 milhões de reais é a proposta, é a contraproposta do Flamengo aceita pelo Cincinnati. E aí o Cincinnati, após esses seis meses, teria o direito de compra no atacante Lincoln por esse valor em dólar, o que dá aí 80% dos direitos econômicos do atleta. 20% ficariam com o Flamengo ainda, 16 milhões de reais. A proposta salarial do Cincinnati não agradou o atacante Lincoln. E o Flamengo ficou pé da vida com toda essa situação. Aí entrou outro clube na parada, o Vissel Kobe, do Japão, que é o clube treinado pelo Iniesta, ex-jogador do Barcelona, da seleção espanhola. E o Lincoln gostou da proposta do Vissel Kobe, lá do Japão. Ele não vê problema em atuar no futebol japonês. E a proposta do Vissel Kobe é a seguinte, empréstimo até dezembro desse ano, com obrigação de compra, caso o jogador dispute pelo menos 60 partidas. Colocou algumas coisas lá na cláusula de empréstimo para o Lincoln estabelecer, ficou estabelecidas essas metas. E para o Vissel Kobe comprar o Lincoln, o atleta terá que cumprir todas essas metas. E uma delas é disputar 60 partidas até dezembro de 2021, ou seja, até dezembro, até o fim desse ano. Se o Lincoln não conseguir, aí o Vissel Kobe pode devolver o Lincoln para o Flamengo, porque ele não conseguiu completar essas metas. O que não ficou bom para o Flamengo, porque o Flamengo quer dinheiro pelo Lincoln. Então a primeira proposta lá do Cincinnati é um empréstimo até junho desse ano, com a compra logo após esse empréstimo de seis meses, pelo valor de 16 milhões de reais. Só que o Lincoln gostou da proposta salarial do Vissel Kobe, de treinar com o Iniesta e tudo mais. E o valor final do Vissel Kobe do Japão seria de 5 milhões de dólares, 26 milhões de reais, por 90% dos direitos do atleta, caso ele cumpra as metas. Ou seja, uma delas é disputar 60 jogos até dezembro. Vai que o Lincoln se lesiona, ou não dá certo, ou fica no banco e aí não complete esses 60 jogos, o clube não é obrigado a comprar e aí devolve o jogador para o Flamengo. É isso que o Flamengo não quer. E o Lincoln aceitou a proposta salarial do Vissel Kobe do Japão, mas não aceitou a proposta do Cincinnati. Agora, o que eu tenho para trazer para o torcedor rubro-negro é que chegou uma informação dos Estados Unidos que o Cincinnati deve aumentar a proposta salarial pelo atleta. Com isso, vai conseguir seduzir e convencer o Lincoln a jogar na MLS, nesse clube dos Estados Unidos, o Cincinnati. Por enquanto, o Cincinnati aceitou a contra-proposta do Flamengo. O Flamengo já deu ok para esse clube americano e agora o clube deve aumentar a proposta salarial para levar o Lincoln. Por enquanto é isso, continua esse impasse, continua esse entrave, é um negócio de maluco essa novela Lincoln. O jogador que foi afastado do elenco principal está treinando no Sub-20, nas primeiras semanas ficou de mau humor, fechou a cara, mas ele até que está apurando a forma física, já emagreceu, está treinando junto com os garotos da base, inclusive dando alguns toques nos garotos. Ele que ficou três anos disputando jogos do Flamengo pelos profissionais e acabou de completar 20 anos. Desde os 17 ele estava nos profissionais e está passando alguma experiência para os mais jovens. Por enquanto é isso, acontece esse impasse, mas a novela está próxima do capítulo final. É a novela Lincoln que está rendendo no Megão. Olha, no nosso próximo contato eu já volto direto do Maracanã, palco sagrado do futebol, na nossa live. Você vem com tudo aqui no canal Rá Flamengo. Grande abraço, saudações de obro-negras. Vamos com tudo, porque isso aqui é Flamengo.